Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje fazer alguns exercícios sobre o que nós vimos nessas duas primeiras aulas dessa semana. Inclusive, dois primeiros exercícios estão lá entre os exercícios de apoio que a gente está colocando logo depois das aulas. Então, vamos lá, vamos trabalhar. O primeiro exercício é um exercício que está lá na relação dos exercícios de apoio. Ele fala o seguinte, o número 34 na base 8 é representado na base 16 por qual dessas opções? Então, vamos escrever o 34 da base 8 na base 16. A gente pode ter um pouco de dificuldade de trabalhar nessas bases, então o conveniente é, quando eu quero fazer essa mudança, é transformar para a base 10 que a gente está acostumado e depois trazer para a base que eu quero. Então, eu vou pegar o 34 e lembrar que ele é 3 vezes 8 elevado à primeira, mais 4 vezes 8 elevado a zero e, portanto, na nossa base 10, ele representa o número 28. E agora eu vou escrever o 28 na base 16. Então, para escrever o 28 na base 16, eu posso escrever o 28 como sendo 16 mais 12. O 12 e o 16, eles não podem aparecer, mas na base 16 eles têm um símbolo que representa cada um deles. Então, na verdade, o 28 eu posso estar escrevendo como sendo uma vez 16, a primeira, mais o C vezes 16 elevado a zero. O 16, ele é uma vez ele próprio e o 12 eu represento pela letra C. Então, esse número na base 16 é o número 1C. Então, 1C na base 16 é a mesma coisa que 34 na base 8, que é o número 28 no sistema decimal. O segundo exercício, que também está no exercício de apoio após a segunda aula, é uma equação de ofantina. Você quer comprar um produto num site e usando moedas virtuais. O produto custa R$ 124 e você só possui moedas digitais nos valores de R$ 7 e R$ 12. E a pergunta é, como é que eu faço para comprar esse produto com a quantidade mínima de moedas ou qual é a quantidade mínima de moedas que eu vou usar para poder resolver esse produto? Então, isso é uma equação de ofantina. 12 vezes X, quantidade X é a quantidade de moedas no valor 12, mais 7 vezes Y, Y é a quantidade de moedas no valor 7, tem que resultar 124. E eu quero saber qual é a quantidade mínima de moedas, ou seja, o X mais Y seja a menor possível. Pronto, nós temos que achar uma solução, uma primeira solução para tentar resolver esse exercício. Então, para fazer essa solução, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu posso escrever o 124 como sendo 10 vezes 12, ou seja, eu estou pegando múltiplos desse, estou chutando valores para X. ele é 10 vezes 12, que dá 120 mais 4. O 4 é múltiplo de 7? Não. Então, isso para mim não serve. Então, vamos tentar um outro. Eu comecei com 10 vezes 12, que era o que cabia, se eu colocasse 11 vezes 12, já estourava o 124. Então, eu vou tentar agora 9 vezes 12. Então, quando eu faço 9 vezes 12, o 124, ele é 9 vezes 12, mais 16. O 16 é múltiplo de 7? Não, não é. Então, essa aqui também não me serve. Vamos em frente. Vamos tentar agora com 8 moedas de 12 reais. Então, 124 eu posso escrever como sendo 8 vezes 12, mais 28. O 28 é múltiplo de 7? Opa, é. 28 vezes 7 vezes 4 dá 28. Então, nós já temos uma primeira solução. Seria pegar o 12, que é o x igual a 8. E esse 28 aqui, eu posso escrever como 4 vezes 7. E o y vira, então, o 4. Achamos uma solução. Agora, será que essa é a melhor solução? Será que tem outras soluções? Então, vamos estudar se existem outras soluções que fazem com que eu gaste menos moedas. Aqui, eu vou gastar 8 moedas mais 4, 12 moedas. Bom, procurando outras soluções, lembra? O x igual a 8 e o y igual a 4 foi a solução que eu achei. Então, uma maneira de fazer isso é montar um sistema da seguinte forma. Eu pego o 8, que é a quantidade que eu tenho, menos o 7, é o valor da outra moeda. 8 eram moedas de 12. Mas eu vou descontar 7k, um múltiplo de 7k. Lembra que toda hora que eu fazia lá, eu chutava um valor do x e olhava se o resultado era múltiplo de quem? De 7. E por outro lado, o y igual a 4, que foi a solução que eu achei, eu vou somar com 12, que é o valor da outra moeda, vezes k. Onde k é um número natural. Então, por exemplo, se o k for 0, eu vou ter x igual a 8 e y igual a 4, que foi a solução que nós encontramos, que me dá o gasto de 12 moedas. Quando o k for 1, o x fica 1, põe k igual a 1, 8 menos 7 dá 1, e o y dá 16. 4 mais 12, 16. E aí eu gasto 17 moedas. Se eu pegar k igual a 2, se eu pegar k igual a 2, nessa primeira equação vai ficar 8 menos 14. E aí já não dá. Eu não posso ter um número negativo de moedas. Então, as únicas soluções que eu tenho possíveis para o meu problema são essas duas. Então, dessas, qual que eu gasto menos moeda? Na solução que a gente tinha achado antes. Portanto, a alternativa B, eu vou gastar 12 moedas digitais. Esse é o mínimo. Bom, outros exercícios que não estão lá no exercício de apoio. Considera as seguintes operações. 2 mais 4 igual a 6 e 2 vezes 4 igual a 11. Eu pergunto assim, caso exista, em qual base ambas as operações são verdadeiras. Na base 10, com certeza não. 2 mais 4 igual a 6, tudo bem. Mas 2 vezes 4 na base 10 dá 8. Será que isso aí pode estar escrito numa outra base, esse sistema? Se tiver, qual é essa base? Bom, então primeiro eu vou começar pela operação de adição, que ela é uma operação simples. 2 mais 4 igual a 6, isso é sempre verdadeiro para qualquer sistema em que admita o 6 como um símbolo. Portanto, a base tem que ser maior que 6. Porque se fosse base 3, eu não podia aparecer o 6. Se fosse base 5, não podia aparecer o número 6. Base 6, não poderia aparecer o número 6. Mas, se eu tiver uma base 7, 8, 9, 10, e assim por diante, quando eu pegar 2 mais 4 vai dar 6, 6 pode aparecer nessa base. Então isso vale qualquer que seja a base, desde que ela seja maior que 6. Então já sabemos que a base que eu estou procurando, se existir, é maior que 6. Pode ser que não exista. Agora vamos olhar no produto. 2 vezes 4 igual a 11. Eu quero que seja a verdade nessa base. Bom, a gente sabe que 2 vezes 4 dá 8, e não 11. Tá certo? Então eu vou escrever esse 8 para ser 11. Ele vai ser uma vez o número da base elevado à primeira mais uma vez o número da base elevado a zero. Esse x que está aparecendo aí, ele vai representar exatamente a base do meu sistema. E veja que a gente ficou com uma equação agora aqui, olha. Porque x elevado a zero dá 1. Tá certo? Então eu tenho a equação aqui. 8 mais x mais 1. Ou seja, 8 é igual a x mais 1. Portanto, o x vai ter que ser 8 menos 1 que vai dar 7. O x era a base. Então eu estou trabalhando em que base? Na base 7. E é verdade, né? Se eu pegar o 8 na base 7, ele se escreve como 1 vezes 7, 7, mais 1, 8. Então ele vai ser o 11 na base 7. Então essas duas operações, uma vez que 7 é maior que 6, são verdadeiras em que base? Na base 7. Tá? Então, está aí a resposta para o exercício. Exercício 4. Dados os números 37 e 95, encontre um número natural x tal que 37 mais x igual a 95. Bom, a gente sabe o algoritmo da divisão, da subtração. Eu poderia fazer direto. Mas a ideia para resolver esse exercício é tentar usar aquela construção, a maneira de você decompor o seu número na base decimal. Então é lembrar que, por exemplo, 37 é 3 vezes 10 mais 7 vezes 10 elevado a 0. E o 95 é 9 vezes 10 a primeira mais 5 vezes 10 elevado a 0. Vamos usar isso para tentar achar o valor do x. isso. É bom a gente fazer uma vez para ver a confusão ou o que pode acontecer. Eu poderia fazer a conta no cantinho lá, 95, não, 95 menos 37. Eu sei fazer essa conta. Mas, eu quero fazer tentando resolver usando o que significa esses números, como não ter como pôr ele em função da base. Porque se a base não fosse a base 10, eu teria que tomar muito cuidado para fazer isso. Bom, então vamos supor que o x que eu estou procurando, ele vai ser um número que vai completar 37 até 95. Então ele é um número que tem no máximo dois dígitos. E, provavelmente, ele vai ser um número maior que dois, vai ter pelo menos dois dígitos também. Porque se eu somar o 37 com um único número, um dígito só, não vai dar 95. Ele tem que ser um número então que vai ter dois dígitos. Então vamos chamar o x de a vezes 10 a primeira mais b vezes 10 a zero. Então o que eu quero é 37 mais x que é 3 vezes 10 a primeira mais 7 vezes 10 a zero mais a vezes 10 a primeira mais b vezes 10 a zero. Eu quero que isso vai dar o 95. Quando eu faço essa soma, isso aqui dá 3 mais a que multiplica 10 a primeira 7 mais b que multiplica 10 elevado a zero. como eu quero comparar isso com 9 vezes 10 a primeira 5 vezes 10 a zero eu vou ter um sistema na base 10 o 3 mais a tem que ser 9 e o 7 mais b tem que ser 5. Mas só tomar um pouquinho de cuidado. Vamos começar pela unidade. Qual é o número b natural que somado com 7 vai dar 5? 7 se eu somar um número natural vai dar maior como que vai dar 5? Como b é um algarismo entre 0 e 9 7 maior que 5 e 7 já é maior que 5 esta equação não teria solução. Porque 7 somado com que número natural vai dar 5? Não pode. Você teria que estar descontando alguma coisa. Eu estou somando. Mas vamos lembrar que o algarismo b que aparece ali ele representa a unidade do número 95. Então o que eu quero é que 7 mais b seja um número cuja unidade desse número seja 5. Então por exemplo 7 mais b pode dar 15 7 mais b poderia dar 25 35 e assim por diante. Só que b é um número que está entre 0 e 9 ele é um algarismo. Então a única opção que eu tenho é 7 mais b dando 15. Então como b é um número de 0 e 9 eu só tenho a opção que a soma tem que dar 15. Portanto o b deve ser quem? 8. 7 mais 8 é igual a 15. Então o nosso sistema vai ficar dessa forma agora. 37 mais x é igual a 3 mais a 10 da primeira 7 mais 8 vezes 10 é 0. Porque é para dar o 15 que aparece lá. então abrindo isso aqui é 3 mais a 10 à primeira 10 vezes 10 elevado a 0 mais 5 10 elevado a 0 15 né? Então é 5 unidades mais uma dezena. E eu vou ter portanto 3 mais a 10 à primeira 1 vez 10 à primeira mais 5 10 à primeira que vai dar o sistema está aqui olha 3 mais a a mais 1 vezes 10 à primeira 5 vezes 10 à 0 que é igual a 9 vezes 10 à primeira 5 vezes 10 à 0 que é o 95. Então meu sistema mudou. Meu sistema agora ficou assim olha a parte da dezena 3 mais a mais 1 tem que ser 9 e a unidade já é igual a 5. Dessa equação 3 mais a mais 1 para dar 9 o a tem que ser quem? 5. Então portanto o número que eu estou procurando é o número 58. Se vocês fizerem a continha lá no cantinho que eu coloquei é lógico que vocês vão obter 58 também. Mas aqui toda a estrutura para vocês entenderem como essas coisas foram sendo construídas e teve várias complicações até chegar no que hoje a gente faz direto rapidamente. Exercício 5 olha um pouquinho mais delicado por isso que a gente fez também o outro jeito. Na soma abaixo cada letra representa um número um desculpa algarismo e letras diferentes vão representar algarismos diferentes. Isso é importante. Determine os números envolvidos nessa soma e em que base eles estão escritos sabendo que a base é menor do que 10. Então na verdade o a que aparece aqui não é o a que vale 10 da base 16 a base é menor que 10. Isso já foi dado no exercício. Então quando eu somar esse número com esse faço a soma está dando esse resultado e eu quero saber quais são os números e qual base eu estou trabalhando. Então está aqui olha a nossa soma a primeira coisa que a gente observa é que quando eu somo esse número que tem 4 algarismos com esse número que tem 4 algarismos eu vou obter um número com 5 algarismos. Então isso me dá uma dica eu estou somando se somo 2 números de 4 algarismos e dá 5 qual o valor que tem que ser para o D? O D só pode ser 1. Tá? Bom, antes disso desculpa tá certo? Vamos chamar a atenção eu tenho 4 letras diferentes e aparece o algarismo 4. Alguma letra podia ser igual a 4 mas como apareceu o algarismo 4 e eu já tinha 4 letras diferentes eu devo estar trabalhando num sistema que é maior ou igual a 5. Porque o 4 pode aparecer no sistema 5 mas o 5 já não pode não sei se o 5 tá aqui ou não. Mas se aparecer o 4 a base tem que ser pelo menos 5. Se fosse base 3 não poderia aparecer o número 4. E ainda eu tenho só mais 4 letras então poderia ser 0, 1, 2 e 3 não sei se são essas. Pode ser que tenha outra mas a base tem que ser pelo menos 5. Ok? Então aquela análise que a gente fez do D é a que a gente faz agora. O D só pode ser 1 porque eu somei dois números com 4 algarismos e o resultado deu 5 algarismos. Então em algum momento aqui foi 1 pra ser o D. Então vamos substituir o D igual a 1 na expressão e a minha expressão já começa a ficar com bastante número. Tá? Vamos analisar agora essa expressão. Vamos supor que X é a base. e eu tenho que 1 mais B tem que dar 1A na base X. Quando eu somo 1 mais B vai dar 1A na base X. Dá o A que é o número maior que a minha base maior que X e vai 1 pra frente. Então nós só temos duas possibilidades. Ou esse A é 0 porque eu só estou somando uma unidade aqui. 1. 1 mais B já passou a base? Ou esse A é 0 ou ele é 1 porque pode ter vindo 1 daqui, olha. quando eu somei esses dois pode ter vindo 1 pra somar. Então vai dar. Só que o A não pode ser 1 porque o D já era 1 e letra diferente associa número diferente. Então a única possibilidade que eu tenho é que o A seja 0. Então meu sistema ficou dessa forma. 1, 0, C, B B1, 4, C 1, 0, C, 11. Nós ainda não sabemos a base nem os números todos. Agora eu tenho 0 mais 1 está dando C. Só que quando eu vou somar 0 mais 1 com uma base maior ou igual a 5 deveria dar 1. Então o C teria que ser 1 mas o C não pode ser 1 porque o D já é 1. Então só pode ter acontecido o quê? Ter vindo 1 dessa soma. Na hora que eu somei esses dois veio o 1 pra cá. Então na verdade o C mais 4 tem que ser algo do tipo 1, 1, X porque eu já tenho 1 aqui embaixo. Aqui eu já tenho esse 1 que aparece. E 1 que foi pra casa da frente. Então no meu sistema de base X ele deve ser o número 1, 1, X e portanto o C vai ser igual a 0 mais 1 e o 1 que veio. Então o C é 2. E o meu sistema agora ficou com essa cara. 1, 0, 2, B, B1, 4, 2 1, 0, 2, 1, 1 Falta determinar quem? O B e a base. Tá? Bom o B mais 2 que aparece aqui olha ele tá dando também 1, 1 porque foi 1 pra cá olha 2 mais 4 deu 1 tá certo? Então o B olha foi 1 e veio 1 pra cá e o 1 mais 2 mais 4 1 mais 2 mais 4 é 11 na base X por que que eu sei que foi 1 pra cá? Porque B mais 2 não poderia dar o algarismo 1 ele tem que dar o algarismo maior que 2 mas se deu 1 aqui é porque eu estourei então estourou minha base e foi 1 pra lá então eu tenho essa igualdade né eu tenho que B mais 2 ele é igual a 7 portanto o B tem que ser quanto? 5 e a base era B mais 1 lá atrás como a gente viu portanto a base é 6 e os números que eu tenho são esses 1, 0, 2, 5 na base 6 somado com 5, 1 4, 2 na base 6 dando o número 1, 0, 2, 1 também na base 6 ok? é um pouquinho mais trabalhoso mas veja que aí é importante a gente estar sabendo exatamente como é que a gente faz a soma e a história do vai 1 pra frente tá bom? Bom pessoal até a próxima na semana que vem a gente vai ver então a operação de divisão e também conhecer os números inteiros ou seja os números negativos ok? Até a próxima tchau